e complementando o vídeo anterior sobre o cabelo né os cuidados com o cabelo da mamãe é que principalmente a mãe que tá amamentando né tem muita dúvida se pode pintar o cabelo e fazer algum procedimento de alisamento enfim os documentos que recomendam né que aconselham o uso ou não dos produtos diz que só não pode usar tinturas à base de chumbo né e nem produtos que tenham formol formaldeído outras substâncias que quando aquecidas podem se transformar no formol fora isso tá liberado há um tempo se falava também que produtos com amônia não poderiam ser usados mas depois não ficou comprovado cientificamente que vai levar prejuízos nem para mãe nem para o bebê né que está se alimentando do leite materno tá bom então tinturas sem chumbo e outros procedimentos que não tenham formol né mesmo em pequena percentual mas é uma quantidade permitida não não pode tá formol não mas as outras coisas estão liberadas